A Voz dos Açores, com Graça Castanho. Olá, caros espectadores, caras espectadoras, bem-vindos e bem-vindas a esta segunda parte do nosso último trabalho em que nos propusemos responder a perguntas que nos foram colocadas pelos entrevistados e pelas entrevistadas. Eu tenho uma pergunta a fazer. Quando é que o Governo Regional dos Açores ou o Governo da República organizam uma conferência dedicada só à arte popular e em particular às cantigas ao desafio? Eu não posso responder nem pelo Governo Regional dos Açores, nem pelo Governo da República, como é óbvio, mas posso adiantar ao meu querido amigo Brits, José Brits, que a Maia tem um projeto gigantesco para promover a nossa poesia popular e nesse projeto as cantigas ao desafio têm um papel de grande relevância. Nós neste momento já temos o projeto pronto e vamos passar a convidar as nossas comunidades e todas as freguesias dos Açores e Portugal Continental também para se associarem a este grande evento. E porque o segredo é a alma do negócio, mais eu não digo, mas vamos ter a oportunidade de falar sobre esta iniciativa gigantesca que vai acontecer proximamente na Maia no sentido de promover a poesia popular. E nós aí somos exímios, somos mestres em várias formas, em vários registros e as cantigas ao desafio são certamente um desses registros a serem contemplados. O que é que considera que os jovens podem fazer na própria Universidade dos Açores para começar a dinamizar mais os cursos no mercado atual que nós estamos? Uma pergunta inteligente e muito adequada a uma jovem, uma jovem interventiva, a uma jovem que tem feito um trabalho digno de registro aqui nas nossas ilhas. A Universidade está sempre nesse exercício de busca para essa correspondência mais perfeita entre as necessidades do mercado de trabalho e a própria oferta da Universidade. Novos cursos estão a surgir, outros já não têm tanta procura, mas gosto desta ideia que a Andreia lança aqui, de os próprios jovens e as próprias jovens terem um papel a dizer e serem eles e elas também os grandes impulsionadores desta mudança, fazendo sugestões, encaminhando também a Universidade para os seus grandes interesses numa perspectiva de futuro. Como é óbvio, porque todos nós sabemos e todas nós sabemos que há profissões que já caíram em desuso, que estão caindo em desuso, que vão cair em desuso e melhor do que os jovens, não há ninguém para poder prever esta mudança de paradigma pela qual todas as universidades têm que passar. A minha pergunta para a professora Graça é como é que descreves esta tua experiência com as nossas comunidades, sobretudo nos Estados Unidos e no Canadá? A minha experiência nos Estados Unidos, primeiramente e no Canadá, por via do ensino, do trabalho com colegas da Universidade e também com as comunidades, quando fui diretora regional das comunidades, foi de veras gratificante. Não vou dizer que estou morrendo de saudades, porque vou lá todos os anos e vou lá diversas vezes durante o ano, mas se não for essa a circunstância de eu poder viajar bastantes vezes para as nossas comunidades, também no Brasil e da Bermuda, eu estaria num processo de grande tristeza e de muita saudade. Aprendi imenso, imenso com as comunidades, aprendi imenso com os países onde as nossas comunidades estão radicadas e aí temos uma especificidade muito interessante. Os açorianos e as açorianas emigraram para destinos onde puderam concretizar todos os seus sonhos, onde tiveram e têm vidas plenas, onde são referência para onde quer que se encontrem. E fazer parte dessa comunidade é extremamente importante e eu estou eternamente grata pelas aprendizagens, pelas conversas, pela possibilidade de ter ido estudar para os Estados Unidos, já há mais de 20 anos, fazendo o meu mestrado na Lesley University. Estando a trabalhar na Embaixada de Portugal em Washington DC, foi das experiências mais ricas ao nível profissional. Regressando como aluna de pós-doutoramento da Harvard com trabalho de investigação em Moçambique, foram experiências que me enriqueceram imenso. E se hoje sou aquilo que sou, devo à família, devo aos Açores e logo de seguida devo às nossas comunidades, com quem tanto, tanto tenho aprendido. Qual é o futuro das relações entre os Açores e os Estados Unidos? Essa é uma pergunta recorrente, é uma pergunta que nos aflige. Essa relação entre as nossas comunidades e os Açores, esta relação das nossas comunidades com a nossa língua materna, com o português, são sempre tema dos nossos congressos, das nossas palestras, dos estudiosos. E aquilo que eu tenho sentido nos últimos anos é que depois de umas décadas atribuadas em que parecia que esta ligação se estava diluindo na vida e com a chegada de novas gerações nas nossas comunidades, o que nós estamos a ver é que cada vez mais são as novas gerações que estão a visitar os Açores. Porque da parte dos Açores, desde o tempo do Dr. Mota Amaral e com o responsável pelas comunidades, o professor Duarte Mendes, esse contato foi sendo cada vez mais próximo e tem havido essa continuidade até aos nossos dias. Mas houve um momento em que as próprias comunidades pareciam que se estavam a afastar, com jovens já nascidos de pais e mães, que já, por sua vez, tinham nascido nos espaços da diáspora. O que se percebe agora é que com este boom do turismo, com esta abertura dos Açores ao mundo e com o reconhecimento do mundo, da relevância dos Açores a nível turístico e das suas belezas e da nossa cultura em geral, o que se percebe é que as nossas comunidades estão de novo com os olhos expostos nos Açores e cada vez reclamam mais possibilidades de viajar para os Açores. Os Açores estão a ganhar uma centralidade que tiveram, por exemplo, na altura dos descobrimentos, em que o mundo inteiro convergia no período das navegações aqui para os mares dos Açores e para o arquipélago. Agora parece que de todas as nossas comunidades diaspóricas estamos também neste processo de convergência e de chegada às nossas ilhas para este encontro com as raízes, para este encontro com o passado, que é muito importante para que as nossas comunidades possam crescer em orgulho e em capacidade de entendimento do seu passado, que é o nosso passado comum, ao fim e ao cabo. A minha pergunta é, tendo em conta que eu estive aqui pela primeira vez graças aos cursos da FLAD, que já não existem, infelizmente, o que é que é necessário fazermos para termos esses cursos de volta? Os cursos da FLAD foram, os cursos de verão da FLAD foram extremamente importantes. Trouxeram aqui dezenas e dezenas de professores e professoras de língua portuguesa, de cultura e literatura portuguesas e também na vertente açoriana, até à nossa Universidade dos Açores. Eu tive o prazer de coordenar essas três edições dos cursos. Veio uma nova direção para a FLAD e consideraram que seria importante apostar noutras áreas. A verdade é que todos os anos, quando se chega a fevereiro, março, recebo dezenas de e-mails, telefonemas, mensagens, perguntando quando é que esses cursos serão retomados, porque fizeram uma diferença, foram uma mais-valia para quem esteve aqui conosco e pôde beber destas aprendizagens, das viagens que nós fomos fazendo por São Miguel e da parte e da componente teórica que nós tínhamos na Universidade, onde incidíamos nas questões de como ensinar os domínios da língua, de como ensinar a literatura, de como ensinar a cultura e de como articular tudo isto com o potencial que as próprias comunidades oferecem. Vamos lá ver. Eu acho que a oferta deste curso de verão depende muito também do interesse a manifestar pelos docentes de língua e cultura e literatura portuguesas na nossa diáspora, neste caso em específico nos Estados Unidos, porque a FLAD trabalha diretamente com interesses vindos dos Estados Unidos. Talvez um dia estejamos em condições de recuperar mais uma vez esse curso, que foi repleto de sucesso. Senhora professora, eu gostava de saber o que é que acha, uma vez que está ligada ao ensino, que tem sido feito ultimamente nas escolas para, de facto, as pessoas que têm algum interesse nas áreas artísticas, nomeadamente na representação, no teatro, que é que acha que tem sido feito para elas poderem confirmar o seu interesse e seguir e, portanto, aprender nessas áreas e depois, eventualmente, seguir esses percursos. Eu sou professora da Universidade dos Açores e uma das áreas dos nossos cursos prende-se com a formação dos futuros professores, das futuras professoras. E, nesse sentido, a expressão dramática, como todas as outras expressões artísticas, desempenha um papel importantíssimo. Nas minhas aulas, por exemplo, de metodologia do ensino da língua, das didáticas do português, das oficinas de oralidade e de escrita, do currículo de género, Há sempre uma componente da expressão dramática, do texto dramático, da representação. Porque a representação é uma forma de libertação do próprio eu, é uma forma de consolidar o conhecimento, é uma forma de interação entre as pessoas, é uma fonte de aprendizagem sem limites. E aquilo que nós vemos, ao nível da formação que fazemos e do trabalho que vamos desenvolvendo nas escolas, é que as crianças e os adolescentes e os jovens recebem com muitíssimo agrado estas práticas e esta possibilidade de aprenderem através das artes, e aprenderem através da representação. aprenderem com esta possibilidade de poderem vestir outra roupagem, de poderem-se superar a si próprios e a si próprias e serem outras pessoas num contexto muitíssimo rico, diversificado, abrangente, com possibilidades de outras experiências a outro nível. E aí temos, nessa liberdade de expressão, temos certamente a expressão dramática como um grande recurso e como uma grande ajuda para o ensino que ministramos na universidade e para o ensino que estes nossos alunos e alunas depois vão desenvolver nas escolas onde ficam colocados. Eu gostaria de saber quanto ao progresso que existe em relação à linguagem não sexista, não machista em Portugal atualmente. Infelizmente, professor Valadão, não há novidades a esse respeito. Cada vez mais temos pessoas a investigar a dimensão da linguagem, cada vez mais há pessoas que se interessam por isso, por essa área do saber, que é uma linha de investigação já a nível mundial, mas, na verdade, as pessoas ainda oferecem muitas resistências porque acreditam que a linguagem masculina, que é uma linguagem neutra, que é uma linguagem que tanto corresponde às exigências linguísticas e de propriedade linguística para o género feminino e para o género masculino e quem estuda essas dimensões sabe perfeitamente que a linguagem é a primeira porta de entrada para um mundo de discriminações que não fazem sentido nenhum. E nós ainda não tivemos essa capacidade de nos apercebermos que há outras línguas que já fizeram essa caminhada, que têm feito progressos imensos e eu estou num momento da minha vida em que acredito que, a partir do momento em que as questões da linguagem sexista e a necessidade da criação de uma linguagem paritária, uma linguagem que respeita ambos os géneros, não é tida em conta pelos governos e não passa a ser uma obrigação, apesar das chamadas de atenção das grandes organizações que trabalham as questões da dignidade humana, dos direitos humanos e até, apesar das indicações claras e explícitas vindas da União Europeia, eu estou em condições de afirmar que um dos caminhos seria não apoiar as universidades, as escolas, os projetos que saiam de universidades e de escolas e de outros organismos que não usem uma linguagem paritária, uma linguagem igualitária, uma linguagem despida de preconceitos, de estereótipos, de onde o feminino e o masculino estão representados. E a própria União Europeia devia ter esta linguagem de obrigar os países a respeitarem aquilo que é nosso por direito, que é de nos vermos representados e representadas na nossa dignidade e nas nossas especificidades na linguagem. Porque a linguagem, a língua é a casa do ser. Ora, se é aí que nós nos retratamos, se a própria língua não respeita o masculino e o feminino, como é que nós queremos ser respeitadas no dia a dia? E essa dimensão não tem sido cumprida ao nível das exigências internacionais e, neste internacional, ao nível das exigências europeias. E a União Europeia tem que ser muito mais incisiva no que diz respeito às questões de género. E aí temos a dimensão da linguagem sexista incluída. Um dos projetos, entre os muitos que temos colaborado ao longo dos anos, é o projeto que se prende com o aumentar a felicidade na vida das pessoas. Gostaria muito que elaborasse esta dimensão e as implicações que tem para uma qualidade de vida melhor no mundo. Professora Lourdes, minha querida amiga, minha querida mestra, porque foi ela que orientou o meu trabalho de investigação ao nível do mestrado. Esta mulher deve muito, tem sido uma grande amiga, uma grande companheira de projetos, de lutas, e aqui estamos nós num projeto internacional que vai ser apresentado em instâncias internacionais de grande peso que se prende com a felicidade. Levar a felicidade às escolas, levar a felicidade às nossas famílias, levar a felicidade às nossas sociedades, comunidades, mas numa perspectiva alargada e numa visão da felicidade como um direito humano. Aquilo que temos visto é que as sociedades muito ligadas ao trabalho, muito ligadas às questões profissionais, ao dinheiro, à economia, ao mundo da finança, nós somos escravos do mundo da finança, têm vindo a descurar e até desvalorizar as questões da felicidade. E não há sociedade nenhuma que consiga levar a bom porto este projeto, o seu projeto comunitário, de uma população inteira, sem garantir qualidade de vida. E na qualidade de vida nós temos um dos parâmetros que conduzem a essa felicidade. Mais uma vez o negócio, o segredo é a alma do negócio, também não posso adiantar muito mais, mas o projeto está mesmo a sair envolvendo universidades do mundo inteiro, dos cinco continentes, e um conjunto vastíssimo, vastíssimo de abordagens, alternativas, com fundamento científico, que vão constituir toda a diferença no mundo. e é isso que nós queremos. Nós queremos contrariar esta ideia muito promovida, inclusivamente, por grandes forças mundiais e por companhias que trabalham muito a infelicidade, porque fazem lucro com a infelicidade das populações. Nós queremos contrariar esta ideia e queremos um mundo cada vez mais feliz. Só assim é que estaremos em condições de acabar com a guerra, de acabar com situações de miséria humana. Temos que ser, certamente, muito mais felizes. Temos que apostar em práticas que nos levam à felicidade para que possamos viver num mundo em que os recursos são cada vez mais escassos, onde o emprego vai ser cada vez mais escasso, porque cada vez mais está a ser substituído pelas novas tecnologias. E como é que nós vamos viver num mundo desses? Em que o consumismo tem que abrandar, em que as energias alternativas têm que ser o nosso forte, em que nós temos que nos proteger como comunidade. Aí entra a felicidade, aí entra a alegria de viver, aí entra todo um conjunto, ou entram todas as estratégias que nos conduzem a essa qualidade de vida, a esse bem-estar, a essa felicidade que deve ser encarada como um direito humano, sem dúvida. A pergunta, que não é uma pergunta, mas é um desafio, e fica o desafio feito para a doutora Graça Castanho, fazer uma letra para ser musicada pelo grupo Musicalma Band. E vamos ver o que é que vai sair. Fica o desafio feito. É um prazer poder corresponder a este pedido do meu amigo José Ferreira, que é um grande artista, estão a fazer o... Hoje o Musicalma Band estão a produzir imenso, já tem um cartaz, uma agenda muito preenchida, e já constituem a diferença nos Açores e logo, logo, noutras partes do mundo. Eu tentei corresponder e aquilo que nós vemos, uma vez que tínhamos uma pergunta sobre a poesia, qual era a relação entre a poesia e a joalharia, e a minha resposta foi muito no sentido desta alegria e de vermos a poesia numa perspetiva muito positiva e inspiradora, eu agarrei nesta ideia em contraponto com uma poesia que se vai fazendo e construindo, que é muito negativa. Geralmente os poetas falam de amores não correspondidos, de grande sofrimento, e eu acho que nós vivemos num tempo de felicidade, de alegria. vamos construir estados de espírito que nos elevem a um patamar de espiritualidade que nos entusiasma, que nos dá a força para vivermos e para irmos encarando esta nossa própria evolução que cada um e cada uma de nós vai fazendo. E então, eu tentei problematizar este conceito de poesia e escrevi assim, o título do meu poema é Quem disse? Quem disse que a poesia tem de ser uma agonia, uma saudade que mata, que nos leva à alegria, da minha, da tua vida, saudosa de tudo ter, carente de tudo ver, presa ao passado, cansada do presente, com o futuro ausente? Quem disse que a poesia não pode ser um hino, glorioso ao sol e ao dia, de raios de luz ao vento, poema em pensamento, amor, deslumbramento, ilusão, sonho, paixão, consolo da solidão, ondas, lavas de vulcão e estrela que tudo guia. Esta é a minha poesia, onde, farta de dias soturnos, cansada de falsos noturnos, quero sim uma rima subtil, um verso leve e primaveril, com cheiro e sabor à infância, em dia de fausta abundância. É esta abundância de felicidade. que nós queremos para o nosso dia-a-dia, para as nossas famílias, para as nossas crianças, para as nossas escolas e para as nossas comunidades, que também veem este programa nos quatro cantos do mundo. E não se esqueçam, sejam felizes! A voz dos Açores, com graça castanho. e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma